Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos ao canal. E a mais uma dica aqui de sexta, vou mostrar aqui pra vocês, pra fazer esse tipo de letrinha, tá vendo? Que fica com... deixa eu aproximar aqui. Pera aí, gente, deixa eu botar pra cá. Olha, tá vendo? Que fica um sombreamento aqui atrás. É... o que é que vocês vão fazer? Vai bater o nome normalmente. Aí, inclusive, até me perguntaram os extensos, né? Esse extensio aqui é da ArtinCortes. Gente, ele não é barato, tá? É mais de R$70,00 esse tamanho aqui de letra. Só que no extensio Tamaco, no site extensio Tamaco, exatamente como eu tô falando, Tamaco, com K, lá é bem mais barato, tá? E tem a mesma fonte. O que é fonte? O formato da letra. Então, eu indico lá o extensio Tamaco, que é mais barato, tá bom? Então, enfim... Aí, você vai bater normalmente um tom claro e um tom escuro. Qual o tom que eu tô usando aqui? O Azumar, que bati o nome normalmente. Fiz a união, porque vocês sabem que o extensio tem esses... Deixa eu botar aqui, gente, pra ficar melhor, né? Ó, tá vendo que tem esse cortezinho aqui? Não completa, né? Mas aí, você vai pegar o pincel e você vai completar. Eu uso esse daqui, ó. 425, número 6, da Condor. Aí, você vai, né? Depois que você bater o extensio, é só com a mesma cor fazendo a emenda, né? Aqui na minha terra fala emenda. Vai fazendo a união aí, minha filha, da letra. Deixa tudo bem bonito. Espera secar. Deixa lá, deixa quieto. Espera secar. Aí, depois de seco, você vai pegar uma tinta mais escura. Qual foi a tinta que eu usei aqui, né? O azul petróleo. Poderia ser também o azul marinho. Depois de seco, tá certo? Aí, eu uso esse daqui, ó. Condor, é pituar. Condor 46200. Deixa eu secar melhor aqui no pano. Tem que tá bem sequinho. Pra não ter o perigo de tá com o resto de água aqui. E vai acabar expandindo a tinta. E vai borrar o seu trabalho. Então, eu peguei a tinta. Pega um pratinho. E aí, você vai sobrepondo aqui a letra. Ó. Coloquei bem em cima. Lembrando que já tá seco aqui, né? Vou botar o pratinho aqui pra vocês verem fazer. Colocou bem em cima. Aí, você puxa pro seu lado direito um pouco. Tá vendo? E depois, puxa pra cima um pouquinho também. É bem pouquinho, viu? Não puxa muito, não. E aí, vem... Aí, tipo, se você for fazer vermelho, né? Enfim, a cor que você for fazer. Você vai escolher uma cor mais clara e uma cor mais escura. Olha. Certinho, tá vendo? Vou pegar o N. Posiciono. É... Esse... Esse... Esse alfabeto, ele tem um defeito. Negócio caro pra burro, ainda veio com falha. Aí, eu coloco um pouco pra cima. Eu bato essa letra N, ela veio menor. E depois, eu vou puxando um pouquinho pra baixo. Aí, eu tenho que fazer assim, que é pra poder igualar com a letra O, entendeu? Porque senão, o N fica muito pequenininho. Coloca aqui, manter. Puxa pra direita e puxa um pouquinho pra cima. Puxei muito, peraí. Um pouquinho pra direita. Um pouquinho pra cima. Pronto. Aqui tá bom. Vai dando as batidinhas. Não precisa deixar espaço, você pode bater normal, tá? Assim, bate o nome normal. Porque teve uma ali que eu fiquei deixando espaço e acabou que... No final, ficou muito colado o nome. Aí, eu vou ter que fazer outra fralda. Coloca aqui. Acontece, né, gente? Ah, eu não sei fazer negócio assim e eu não gostar. Entrega pra cliente, não. Eu não tenho problema não, eu pinto outro. Tá vendo? Vamos pegar ele novamente. E fazer o nome, olha, gente, é um estresse, né? Fazer o nome. Porque, eita. Botei certo, meu Deus. Não. Peraí, bota pra cá e pra cá. Mas isso aqui não é fralda, não. Isso aqui é só um tecido. Tecido de malha que tinha ali. Aí, eu peguei pra fazer o rascunho. Porque, como eu já perdi a fralda, né? Aí, depois que o cara perde a fralda, que vai fazer o teste. Ó, e a letra aí, tá vendo? É muito grande, ó. Então, eu... Eu regulo, né? Deixo mais ou menos na altura. Gente, o estêncio de tamaco é baratinho, viu? Os estêncios lá, vale a pena. E tem uma variedade grande lá de... De alfabeto, né? Deixa eu botar aqui em cima. Boto pra cá e boto pra cima. Aí, você puxa um pouquinho pra ficar igual o que você já iniciou, né? No mesmo sentido. Pronto, falta só essa daqui. Boto um pouquinho pra direita e um pouquinho pra cima. Ai, gente, eu tô fazendo esse kit, olha. Tudo dá pra terminar, mas o negócio tá meio complicado pro meu lado. Aí, agora, eu vou pegar esse aqui, ó. O 425, que eu já mostrei pra vocês, né? E vou completar a letra. Vou fazer aqui, ó, o mião. Ai, Lorena, tá de férias? Então, bora... Se tiver barulho aí, é porque ela tá ali conversando com a amiga dela. Eu não me lembro se eu já dei essa dica aqui pra vocês, tá? Sinceramente, eu não me lembro, mas sempre me pedem, né? Trabalho, dicas aí com o estêncil. Ó, aqui ficou um pouquinho, porque lembra que eu esqueci de puxar. Aí, acabou batendo em cima do azul, claro. Mas aí, não tem problema, né? Pronto, faz a união. Tá ótimo o nome. Poderia fazer também com o quê? Com cinza, né? O cinza mais claro também ficava muito bonito. Tá bom, gente? Isso aqui pra você botar em toalhinha escolar, fica mais essa dica aí pra vocês. Vai dar um pouquinho a mais de trabalho, porque no caso vocês vão ter que bater duas vezes, né? Mas, enfim. Mais uma dica, mais uma opção aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar o like e de deixar um comentário, tá? Pra ajudar aqui no engajamento do canal. E quem ainda não é inscrito, é só clicar no botão inscrever-se. Depois, clicar no sininho selecionar todas pra fazer parte dessa turma. Um beijão, bom final de semana pra todos. E até o próximo vídeo.